Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé José não deixou Maria Quando o anjo lhe dizia o que Deus mandou falar Pela fé Moisés abriu o mar vermelho Passou Israel inteiro pro lado de lá Pela fé Eliseu lá no Jordão Botou a fé em ação e fez o ferro flutuar Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé Não repostuiu a arca e na barca Levou o povo cristão Pela fé José dando no Egito Fez bonito Dá pra votar aquela noção Pela fé Zacarias obedeceu Isabel compreendeu E assim nasceu João Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé Eliseu disse a Elias Que queria o dobro da sua unção Pela fé É que Davi matou Golias Naquele dia um gigante foi ao chão Pela fé Você é abençoado Se lembra que no passado começou com Abraão Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé Entendo que três hebreus não obedeceu A Nabucodão no sou Pela fé A viúva de Sareta ouviu a palavra certa De um servo do Senhor Pela fé Josué venceu as guerras Abraão deixou as terras e Isaac prosperou Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Se alguém quiser saber quem é o filho de Davi Diga aí que é Jesus de Nazaré Ele é aquele que ensina o bom compadre Não encerrou a carreira e tem o dom da fé Pela fé No final de sete dias se ruía o muro de Jericó Pela fé É que Moisés não aceitou Que eles chamassem de neto e faraó Pela fé Na mão foi purificado Ele é seu elevado E Jesus Cristo é o Senhor